Olá pessoal tudo bem comigo está tudo bem eu espero que vocês sejam todos bem e hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje nós vamos ver seis plantas que chamam a atenção pela coloração e beleza das folhas vamos começar aqui com essa dracena maravilhosa uma planta linda que chama atenção aí pela beleza e coloração das folhas olha que espetáculo chega uma época do ano que ela pega essa coloração fica com a folha bem colorida uma planta bem ornamental e uma planta de fácil cultivo que se propaga muito fácil você pode estar fazendo a propagação através da estaquia e aqui a planta número 2 eu separei essa alocásia planta variegata também é uma planta que chama bastante atenção pela beleza e pela coloração das das folhas também é uma planta muito fácil uma planta que rende bastante e a propagação você faz aí através da divisão de torceiras essa é uma planta que solta bastante mudas é uma plantinha muito fácil e bem ornamental e aqui é a planta número 3 nós temos aqui o costos essa planta linda que tem um verde aveludado na folha olha gente por cima na folha é um verde muito bonito e aqui por baixo a folha dela é roxa e essa também é uma planta que se propaga fácil uma planta que rende muito e essa você também faz a propagação através da estaquia você pode plantar o caule ou através do do rizoma essa é uma planta muito ornamental e que chama a atenção também pela coloração das folhas e aqui a plantinha número 4 eu tenho mais um costos e eu posso os variegato olha que lindo também muito bonito muito ornamental é uma planta que chama bastante atenção pela coloração das folhas e essa também é uma planta que se propaga muito fácil e você pode estar fazendo a propagação através da estaquia ou através do rizoma essa planta ela rende bastante olha só o tamanho está enorme uma planta muito ornamental de fácil cultivo não é não é uma planta exigente é uma planta maravilhosa que dá aquele colorido todo especial aí no seu jardim e a planta que chama bastante atenção pela coloração das folhas pela beleza formato das folhas é uma estampa diferente da outra uma mais linda que a outra uma mais linda que a outra e tem uma grande variedade de cores e estampas olha só que lindos e aqui eu tenho mais alguns olha só gente é uma grande variedade de cores formato da folha também essa é uma planta bem decorativa ótima para colorir seu jardim olha é um mais lindo que o outro vou aproveitar mostrar mais alguns aqui para vocês esses eu fiz o replante recente essa é uma planta que rende bastante uma planta de fácil cultivo uma planta bem ornamental e aqui a planta número 6 eu tenho aqui o cróton que também é uma planta que chama bastante atenção pela beleza beleza e coloração das folhas é um mais lindo que o outro aqui eu tenho esse brasileirinho gente essa planta também é muito fácil de fazer mudas você pode fazer mudas através da estaquia você planta os galhos diretamente no substrato ou pode colocar para enraizar na água dá super certo e olha só que maravilha é um mais lindo que o outro a coloração é maravilhosa e essa é uma planta de sol olha que lindo esse aqui ele pega bastante sol por isso está com essa coloração aqui eu tenho outros outras estampas olha eu tenho essa tenho essa outra aqui tenho esse maravilhoso aqui eu tenho esse esse tem a folha bem maior gente esse aqui ele cresce bastante ele está plantado em um pequeno vaso porém olha está enorme e aqui eu tenho esse outro olha que lindo então é isso pessoal essas são as plantas coloridas que chamam bastante atenção pela coloração das folhas pela coloração pela beleza e eu espero que você tenha gostado se você gostou deixa aí seu like compartilhe com os amigos se não é inscrito se inscreva no canal ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui fique com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.